Mulher trai o seu marido e vira cabrito Este é um dos vídeos mais pardilhados na internet nos últimos dias, minha família Mas, será que esse vídeo é mesmo real? Será que esta jovem virou mesmo cabrito? Ou é um vídeo fake? Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal, daqui fala pra vocês O vosso boi rende estresse pra mais vídeo no nosso canal Pessoal, quem não está inscrito, subscreva no canal E deixe o vosso like porque é muito importantíssimo E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo Mulher trai o seu marido e vira cabrito Este caso insano aconteceu na Tanzânia Esta jovem que vocês estão a ver na imagem Traiu o seu marido com um outro homem E segundo as informações que circulam na internet A moça já traia o seu marido há muito tempo E quando o seu marido entendeu que a sua mulher está a letra I O marido não exigiu separação O marido apenas exigiu pedido de desculpa A mulher achou um absurdo e não aceitou pedir desculpa no seu marido Enfurecido, o marido foi dormir No dia seguinte, a mulher acordou com os pés e cauda de cabrito Minha família E o marido saiu de casa e deixou a mulher E os moradores ficaram chocados com a situação Os moradores não estavam a entender nada A mulher achou para fazer em uma mulher Não é? E aí O que é isso? E minha família, agora que você já assistiu o vídeo, eu acredito que você já tem uma opinião. Será que esta moça virou mesmo cabrito? Dormiu com os pés de ser humano e no dia seguinte os pés se transformaram em pés de cabrito? Por favor minha família, deixa a tua opinião nos comentários deste vídeo. Minha família, eu analisei este vídeo aqui durante horas e horas para tentar encontrar alguma coisa para partilhar com vocês. Diferente de outros casos misteriosos, este caso veio acompanhado com muitas informações. O problema é que as informações só são mesmo em Suahili. O pouco que eu pude coletar é esta versão que eu partilhei com vocês. E a própria senhora também que virou cabrito, também foi entrevistada. E a senhora também mostrou arrependimento, disse que estava arrependida de trair o seu marido, era apenas desejos carnais, não recebia atenção por parte do marido, por isso decidiu trair também. Por isso quando o marido lhe falou para pedir desculpa, ela não aceitou pedir desculpa porque ela acreditava que só cometeu esse erro. Porque o marido não lhe dava atenção, minha família. E olhando a senhora explicar, né, muito bem, a história parece muito convencente. E se você assistiu o vídeo apenas uma vez, você até pode acreditar que o vídeo é mesmo real. A imagem é limpa, eles estão a falar um idioma que dá para entender. As reações também são assim um pouco fixas, parece que tudo é real. Parece que os pés da senhora mesmo se transformaram em pés de cabrito ou de cabra. Mas o que me deixou muito confuso é, por que ela está na areia? Por que ela não está na sua casa? Logo percebi que ela vive mesmo perto da praia. A aldeia deles é uma aldeia dos pescadores. Então, da casa dela até a praia, é praticamente alguns segundinhos. Então, a população lhe levantou da casa dela até a praia. Para sentar, para a população ver ela e para alguém ajudar ela. Foi isso que eu percebi quando apareceu esta dúvida. Mas, depois, analisei muito bem mesmo esta minha hipótese que não. Mas se os pés dela se transformaram em pés de cabrito, ela não pode andar. Então, por que lhe tirar de casa e lhe colocar mesmo ao seu lado da praia para as pessoas lhe verem? Ah, entendi que não. Foi intencional. Olhando muito bem na imagem, minha família, parece que eles cavaram um buraco grande na areia e colocaram os pés da senhora dentro da areia. E isso não é uma coisa impossível. É uma coisa possível. E muitas crianças costumam a brincar deste jeito. Aí eu vi que, ah, eles lhe colocaram mesmo aí na areia para conseguirem cavar um buraco grande e colocarem os pés da senhora. A senhora colocou um vestido tradicional para parecer que ela só está sentada na areia. Mas a verdade é que os pés dela estão dentro da areia, minha família. E essa minha teoria começou a fazer mais sentido Quando eu olhei muito bem a cauda da senhora. Se a senhora tem uma cauda real, como é que a cauda dela está debaixo da roupa dela? Como é que isso é possível? Se realmente ela tivesse uma cauda, eles podiam fazer um buraco no vestido dela para a cauda sair fora. Mas não é isso que eles fizeram. Eles colocaram uma cauda por baixo da roupa da senhora e encontraram aí um mecanismo para a cauda começar a se mexer, minha família. Para parecer mesmo real. Mas isso aqui não faz sentido. Onde é que está então a cauda? A cauda está nas nádegas ou está nas costas? Mesmo se estivesse nas nádegas ou nas costas, eles tinham que fazer um buraco aí atrás para a cauda sair. E esse buraco não existe. Aqui você pode ver muito bem que a cauda está debaixo da roupa. Então cheguei à conclusão que o vídeo é fake, minha família. Eles criaram essa história aqui e conseguiram convencer alguns portais de lá da Tanzânia. E a informação começou a circular com muita força na internet. Os atores foram bons, atuaram até muito bem. Mas a escolha da areia levantou suspeita e a cauda da senhora também levantou suspeita. Há quem vai dizer, mas estresse. Só mesmo isso, mesmo areia e cauda é que você concluiu que o vídeo é fake. São esses detalhes básicos que mostram que este vídeo é fake. Se o vídeo é mesmo real, então levantem a senhora para ela andar com os pés de cabra. Ah não, ela não pode andar. Então, lhe pegam nas mãos e lhe levantam assim para nós ver se é real. De tantas entrevistas que fizeram na senhora, por que nenhum repórter pediu para a senhora levantar? Ou para verem pelo menos, né? Onde é que está a junção entre o corpo de ser humano e os pés de cabra? Eu acho que podiam também pedir. Eu sei que existem coisas obscuras em África, isso é verdade. Mas este vídeo da senhora que virou cabra é embora boato. E partilha também este vídeo para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe você que está maestrado agora. Então vamos por aqui família. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho